Deveria ser ilegal o quanto que o Banco da Ecoval paga de comissão pra quem nem é funcionário, mas como não é, eu vou te comentar. Você não fazia ideia, mas o Banco da Ecoval pode te pagar mais de 10 mil reais por mês em comissões. E aí você pensa, comissão? Mas comissão tem que vender o quê? Você ganha comissão por cada produto bancário que você vendeu. Eu tô falando aqui de financiamento de carro, financiamento de energia solar, crédito pessoal, cartão de crédito, e essa é uma boa pra explicar. Por exemplo, se você vender um cartão de crédito pra um concursado dentro da Prefeitura da Ansemora, a média de comissão é de 10% em cima do limite. Então, se ele pegou 10 mil reais nesse cartão, a sua comissão é de mil reais numa única venda. Uma profissão que paga tão bem pra você fazer uma única venda não se vê todo dia. Então, segue o perfil pra entender como é que funciona pra você fazer parte imediatamente e marca o primeiro amigo que aparecer no seu Insta.